Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 95 Antônia não confronta Aníbal na festa de Natal Lígia se espanta quando Maria Pia lhe conta que gerou uma criança para Eric Antônia confessa a Júlio que não consegue mais lutar contra o amor que sente pelo rapaz Maria Pia pede ao pai que consiga uma autorização para que ela visite Malagueta na noite de Natal Agnaldo e Sandra Helena se reconciliam Douglas dá uma bicicleta para Gabriel que confessa ao pai que o ama Aníbal depõe na delegacia